O que vocês perceberam, João, de diferença no investimento em esporte no mercado americano, que é um mercado muito maduro, muito pronto, muito redondo para o esporte, em relação ao mercado brasileiro? O que a gente tem no Brasil que é bacana e que a gente fala, poxa, chegamos num nível legal comparado com o que há de melhor no mundo? E o que os caras já fazem aqui que vale a pena para nós aprendermos para o esporte brasileiro? Eu acho que algumas coisas, algumas peculiaridades de cada um desses mercados, Primeiro, o Brasil, ele tem, vou falar que a gente é especialista, então, de fato, a gente tem um gap entre o futebol e os outros esportes. Então, como você concentra muito da audiência, do dinheiro, dos negócios no futebol, a gente tem talvez um futebol mais, não vou falar profissionalizado, estamos profissionalizando agora, safes e tudo, mas temos um negócio mais organizado e maior e mais pungente. Aqui no Sávio é diferente, a gente tem um negócio mais diversificado, então, você tem um NFL, você tem um NBA, você tem o PGA do Golf, você tem o automobilismo, o Major League é fortíssimo. E tem o soccer. Eu acho que o soccer, que é MLS, eu acho que o soccer aqui nos Estados Unidos, ele ainda é, vamos dizer assim, não tão forte quanto as outras ligas, e por isso, talvez aí, em termos de tamanho e volume de negócios, igual ao Brasil, mas eu acho que o potencial é muito grande. A gente tem Copa América aqui agora, a gente tem Copa do Mundo nos Estados Unidos. Mundial de Clubes, o Super Mundial da FIFA, será que... E como você fala, acho que o know-how, o tamanho do mercado, o recurso, o dinheiro que tem, quando é colocado para fazer uma plataforma, no caso, e a MLS crescer, ela cresce. Ou o soccer, não é, já. Então, eu vejo o futebol nos Estados Unidos como um vetor de crescimento muito forte. Acho que o futebol aqui, ele vai galgar em alguns espaços, e vai ser dos principais, se não o principal esporte nos Estados Unidos.